Tudo Vai Passar Tudo Vai Passar Tudo Vai Passar Tudo Vai Passar A dor de cabeça No dedo do pé A falta de mar De um beijo qualquer Um dia de sol Um banho de chuva Um abraço apertado Se perdeu uma cor O medo da morte Sorte ou azar O medo da vida Se perder bem no ar Tudo Vai Passar Tudo Vai Passar O medo da vida O medo da vida O medo da vida Tudo Vai Passar O medo da vida Gente, eu sei que são momentos difíceis, às vezes a gente fica bem triste, e geralmente a gente tem que se apegar em alguma coisa, e por muito tempo eu fico pensando em casa, porque é só o que eu tenho pra fazer, pensar, pensar, e eu acho que mesmo que tudo seja clichê, a ponto de dizer que vai passar, tá difícil, e eu desejo que vocês segurem a barra, eu espero que essa quarentena tenha aberto a mente de vocês, que a gente se torne pessoas melhores, que a gente valorize as pequenas coisas, que a gente viva melhor, que a gente consuma menos, e que a gente se importe mais, tá bom gente? E não importa o que tu tá passando aí, se é bom, se é ruim, vai passar. Vai passar. Vai passar. Um dia de sol, um banho de chuva, um abraço apertado, se perder numa curva. O medo da morte, sorte ou azar O medo da vida se perder pelo ar Tudo vai passar 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 Tudo vai passar